Quando o mundo ainda dorme e o horizonte desperta, é ali que começa a sua jornada. Com a loja ainda vazia, ele inicia sua busca por histórias. A porta se abre para um mundo de possibilidades, onde encontros se transformam em laços. E não vende apenas produtos. Ele vende experiências, cria conexões e aquece corações. As palavras muito obrigado ecoam em seu coração, lembrando-o do poder do amor e da gentileza. 1º de outubro, Dia do Vendedor. Nesse Dia do Vendedor, celebramos não apenas um, mas todos aqueles que tornam o mundo mais brilhante. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.